Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teoria Assistindo, e hoje eu vou falar sobre Bom Dia Verônica, série de suspense brasileira de sucesso na Netflix. Será que ela vai ter uma terceira temporada? Fica aí comigo que eu vou falar tudinho pra vocês. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aqui todo dia, então se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal perfeito pra você. Então, bora pro vídeo. Bom Dia Verônica é uma série brasileira de suspense e drama, que chegou com sua primeira temporada em 2020 e fez bastante sucesso, e agora sua segunda temporada está repetindo todo esse sucesso entre o público da Netflix. Ela é a série mais assistida da plataforma atualmente, enquanto esse vídeo aqui tá sendo postado, mostrando que realmente uma segunda temporada cumpriu o prometido. Mas aí, nós vamos ter uma terceira temporada? Bom gente, até o momento, nem os criadores, nem os produtores da série, nem a Netflix confirmou uma terceira temporada. E isso é normal, porque ela geralmente demora alguns dias, às vezes até semanas, pra confirmar se uma série terá ou não continuação, baseado nos dados de audiência. Se a série não for boa, principalmente nas outras semanas, por exemplo, se uma série fez muito sucesso na semana de lançamento e depois, nas próximas semanas, caiu muito, isso significa que o público começa a ver e depois não termina, e isso é um indicativo pra Netflix cancelar a série. Então, de qualquer forma, a gente tem que aguardar, mas o meu palpite é que Bom Dia Verônica vá sim ter uma terceira temporada. É provável até que, enquanto você esteja vendo esse vídeo, a série já até esteja renovada. E isso porque ela é uma das séries brasileiras de maior sucesso atualmente. A gente vê que as séries brasileiras não costumam bombar tanto assim na Netflix, por isso muitas delas são canceladas. Mas Bom Dia Verônica é um ponto fora da curva e eu acho sim que ela será renovada pra terceira temporada e deve chegar apenas no segundo semestre de 2023 mesmo. Vai demorar um pouquinho, mas tudo indica, na minha opinião, que vai ser renovada. Vamos aguardar. Assim que tiver novidade, eu vou deixar no comentário fixado se ela foi ou não renovada ou se ela foi ou não cancelada. Pode deixar que eu vou deixar vocês avisados. Mas e aí, você quer uma terceira temporada de Bom Dia Verônica? Ou não, tá bom do jeito que tá? Comenta aí pra gente saber e para conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo. Caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo que não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho